Música Olá meus amigos da TV Tarobá, bom dia pra você, aonde quer que você esteja, aquele abraço, obrigado pela sua sintonia Você de Londrina e toda a grande região, nosso muito obrigado E você de Cascavel, hein? Muitíssimo obrigado também pela sua sintonia Você que acompanha a gente na bonita cidade de Cascavel também Hoje eu estou feliz, hein? Essa mulher acompanha a vida dela, faz bastante tempo a carreira dela Ela é um espelho pra nós, porque é radialista, é apresentadora de TV, é cantora, é produtora Ela faz um montão de coisa e eu vou ter o prazer de receber comigo hoje a Sula Miranda, olha que legal Vou receber também aqui, daqui a pouco eu vou bater papo com ela A Helena Rosseto passou por aqui com um trabalho muito legal E eu pedi pra que ela voltasse quando ela quisesse E ela falou, eu quero, ligou pra mim, eu falei, tá de volta Marquei ela aqui, ela vai mostrar também um projeto bem legal pra gente aqui A Helena Rosseto faz shows também por todo o Brasil, tá bom gente? Quem mais tem no programa? Olha só, que programa recheado Tem o Doug, o Doug é um lançamento também, vem junto com o Gerson Monareto O Gerson só traz coisa boa aqui, né? Tem a Manu e Gabriel, que eu fiquei devendo uma música deles a semana passada Eu vou exibir essa semana, Manu e Gabriel Esses meninos estão cantando bonito demais E tem o Marcos e Givan, tudo isso no programa de hoje Então você não muda de canal, só aumenta o volume da TV Porque hoje nós vamos ter um pouco mais de tempo Aqui mais meia hora de programa Nós vamos até as 11 da manhã, combinado? Ó, fica aí, aumenta o volume da TV e chama todo mundo pra perto Olha só, rapaz, eu gosto dessa mulher aqui, cara Essa mulher aqui fez uma carreira lindíssima, faz uma carreira linda E ela é igual eu mesmo, assim, gosta de televisão, gosta de rádio, gosta de tudo Tudo bem, Sula? Tudo bom, vai, que bom estar com você aqui, uma honra Ó, eu pisei no boi aqui, quase que o boi me derrubou Misericórdia, menino, socorro Quase que eu caí do boi Mas foi pra montar a saudade pra chegar mais perto e dar um abraço Acho que foi isso que ele fez ser professor Como é que você tá, minha querida? Também, graças a Deus A rainha dos caminhoneiros, hein? Foi a rainha dos caminhoneiros, conhecida aí no Brasil inteiro, até fora dele Fez vários programas de TV em rede nacional Verdade, graças a Deus Fez, tá fazendo rádio... Locutora Olha Comecei como cantora aqui Na verdade, quem me abriu todas as portas foi a cantora Sula Miranda Sula Miranda E tive a oportunidade de fazer programa de rádio Até ano passado também tava fazendo um programa diário, chamava Mix Sertanejo Olha Tava lá em São José do Rio Preto Tava com um programa diário na TV feminino, porque eu também faço feminino Olha que beleza Na Rede Família Aí depois eu fui por um outro projeto na política, porque eu tenho que lutar pelos meus caminhoneiros Tá certo Até uns projetos pra caminhoneiros, eu tava contando aqui, uns projetos bem bacanas pra ajudar os caminhoneiros E aí foi pra política, ainda não se elegeu, não foi dessa vez, mas... Mas meu projeto continua Independente de estar eleito ou não, é um trabalho sério que eu quero poder realizar Pra poder, na verdade assim, eu tenho a minha história, a minha marca com esse segmento Mas tem que ser mais que isso, tem que passar e deixar nossa marca na história De uma forma positiva E trazer coisas, benefícios, né? A construção dos pontos de apoio que eles tanto precisam pra ter segurança pras famílias Pra eles retornarem pra casa, né? Porque, afinal de contas, eles que trazem tudo pra gente Se a gente tem água, o remédio, a roupa... É porque tem um caminhoneiro meu trabalhando, gente É verdade, e no Brasil o caminhão é usado muito mais do que nos outros países até Que tem os portos e aeroportos e também as ferrovias, né? Que são mais usadas Aqui não, aqui nós usamos os caminhões mesmo Os caminhoneiros que movimentam a nossa economia aqui Mas vamos falar Eu quero relembrar aqui a carreira dela Ela fez uma versão nova da música do caminhoneiro Que ela estourou pelo Brasil inteiro aí E toca... eu toco até hoje Porque lá na Rádio Gapã eu tenho um programa de saudade Que eu toco essas músicas assim que marcaram o época também Caminhoneiro do Amor, vou mostrar um pouquinho do clipe que ela fez também Sobe o som aí, Sula Miranda canta no programa Ele sai logo de madrugada E vai pegando a estrada com seu caminhão Quase sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela serração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudades Que a sua viagem logo chegue ao fim E vai e vem E vai e vem E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso Não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante de que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro Viaja o tempo inteiro no meu coração E vai e vem E vai e vem E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta é tempo de amar Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada pra ele trafegar E nas cultas da felicidade A nossa saudade é coisa que passou E me leva meu caminhoneiro Pelos sorrateiros caminhos do amor E vai e vem E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E vai e vem E vai e vem Não tem parada Não tem parada Traz uma carga de saudades na chegada E vem e vai e vem e vai E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada E a minha vida vai com ele nessa estrada Aí a rainha dos caminhoneiros A Sula Miranda no programa 18, olha o telefone dela Pra você contratar ela pra fazer show Tá fazendo show pelo Brasil afora, hein gente 18, 3, 2, 2, 1 3, 5, 7, 6 Ou 11, São Paulo, né 9, 4, 9, 4, 3, 7, 0 Tem um 9 a mais, né 9, 4, 3, 7, 0 2, 2, 17 Pronto, aí Viu só? Demorou, mas eu acertei Ó, ela vai cantar mais Você pode acessar o site dela também SulaMiranda.com.br .com.br Lá tem tudo Dá pra acompanhar nas redes sociais Dá pra conhecer a discografia Tem toda a minha biografia como cantora, apresentadora, decoradora, locutora Tem um monte de ouro lá Tá vendo? Tem um monte de ouro lá também É, essa aqui é trabalhadeira mesmo Essa aqui nunca ficou parada não O pessoal fala Cadê a SulaMiranda? Tá parada? Nunca parou isso Que trabalhou a vida inteira trabalhando Mas ela começou muito jovenzinha ainda, né Tá bonita ainda Tá muito bacana Tá pra cima com o astral bem bacana E ela vai cantar mais pra gente aqui Antes eu quero falar de instrumentos musicais pra você Meu amigo, a Mixer Instrumentos Musicais Tá com preços muito bons pra você adquirir os instrumentos da sua banda aí, viu E acessórios também A Mixer Instrumentos Musicais tem aqueles pianos Sabe aqueles pianos de cauda? Tem também lá, viu É uma loja completa e agora tá de casa nova Dê uma olhada Mixer Instrumentos Musicais Novos e seminovos Compra, venda, troca, consignação e assistência técnica de instrumentos musicais em geral Teclados, pianos, guitarras, contrabaixos Violas, violões, cavaquinhos, baterias e toda linha de som e áudio Caixa de som, microfones, cabos, mesas de som, encordoamentos e acessórios em geral Mixer Instrumentos Musicais 13 anos no mercado Atendendo toda a região com ótimos preços Não compre sem antes fazer um orçamento na Mixer Acesse mixeronline.com.br Ou ligue 3324-2010 Agora em novo endereço na rua Mato Grosso 402, sala 2 Mixer Instrumentos Musicais É, Mixer Instrumentos Musicais, viu gente? Estão com o violão da Takamine, muito legal lá naquele estilão country Por R$ 1.480 Esse violão você encontra por aí a R$ 2.000, R$ 2.200 Lá tá R$ 1.480 apenas Mixer Instrumentos Musicais na rua Mato Grosso de Casa Nova Vá lá que você vai fazer um ótimo negócio Muito bem, essa mulher aqui, ela é cantora, apresentadora, radialista Ela é compositora, ela é decoradora Mas o que que é isso? Decoradora também? Escritora também É muito ouro Mais um ouro, escritora, autora Misericórdia Mais um ouro Ela precisa tomar ritalina pra acalmar Porque ela é agitada Tô brincando, né? Tô brincando Mas é bom assim, né? Não envelhece Menina, exatamente Estou me falando, Sula, mas como é que... 30 anos de carreira, tal Com corpinho de 30 também Não, corpinho tá de 30 não Corpinho tá de 18 ainda Então, é por causa disso Não pode parar de trabalhar, não Eu acho que sim Vai se ocupando, a mente vai ocupando E a pessoa fica sempre acima, fica ativa, né? Ó, eu fiquei feliz de receber você Mas eu quero você cantar bastante Bora cantar, filho Tem que cantar minha música de trabalho Porque eu sou autora Autora, essa aqui é sua? É Absolutamente meu Absolutamente dela Ah não, é o nome, é absolutamente meu O nome da música Então, sobe o som Em Sula, Miranda É só você chegar Pra o meu mundo iluminar Chego a estremecer Quando você me toca Mesmo sem querer Você tem o charlin Que me faz enlouquecer É só você chegar Que eu perco a fala Eu perco a noção O sentimento me consome É tão inexplicável Que eu nem sei dizer Você tem o charlin Que me faz enlouquecer Se você precisa fugir da solidão É só me dar mais uma chance Pra viver esse romance E ganhar seu coração Eu sei que é meio surreal Mas para mim é tão normal Você e eu Vem ser absolutamente meu É só você chegar Pra o meu mundo iluminar Chego a estremecer Quando você me toca Mesmo sem querer Você tem o charme Que me faz enlouquecer É só você chegar Que eu perco a fala Eu perco a noção O sentimento me consome O sentimento me consome É tão inexplicável Que eu nem sei dizer Você tem o charme Que me faz enlouquecer Se você precisa fugir Da solidão É só me dar mais uma chance Pra viver esse romance E ganhar seu coração Eu sei que é meio surreal Eu sei que é meio surreal Mas para mim é tão normal Você e eu Vem ser absolutamente meu Se você precisa fugir Da solidão É só me dar mais uma chance Pra viver esse romance E ganhar seu coração Eu sei que é meio surreal Mas para mim é tão normal Você e eu Vem ser absolutamente meu Amigo Eu sei que é meio surreal Eu sei que é meio surreal Alô radialistas Olha só Sula aí no pedaço de novo Para vocês tocarem as músicas dela 18 18 e de onde? 18 é Presidente Prudente Aqui pertinho É verdade Está aqui Vizinho Olha facinho Para ela vir com a banda 3, 2, 2, 1 Fica baratinho Porque é pertinho Pertinho aí Tranquilo E eu vou lá no show Você me avisa Demorou Pode contratar Que eu divulgo o show Aqui também É isso aí 18 3, 2, 2, 1 3, 5, 7, 6 Ou 11 São Paulo 9 4, 3, 7, 0 9 4, 3, 7, 0 2, 2, 17 Você contrata Ela vai cantar mais Para a gente aqui Quero agradecer Meu amigo Val Couto O produtor Val Couto Está sempre presente Aqui comigo Me ajudou muito Lá no dia da bondade Obrigado Val Couto Também agradecer O Elton Manesco Que está por aqui Visitando eu também O cantor O Elton Manesco E o Fernando O Fernando também é produtor Fotógrafo Ajuda eu lá no palco Obrigado viu Fernandão Sempre me ajudar lá também Tá bom O dia da bondade Foi uma benção Viu gente A gente arrecadou muita coisa Que vai ajudar realmente Muita Mas muita gente Que precisa As entidades que precisam Aí você ajudou No dia da bondade Obrigado hein Valeu mesmo Deixa eu falar aqui Para você Da Pneucar Auto Center Você tem o seu carro Quer cuidar bem dele Quer viajar pelo Brasil Com segurança Passe lá na Pneucar Porque eles tem Ótimos preços Em alinhamento Balanceamento Suspensão Revisão de suspensão E ó Pneus com preços Nacionais e importados Com preços que ninguém tem Viu Eu vou falar para você A Pneucar Tem tudo para cuidar bem Do seu carro Dê uma olhada Pneucar Um Auto Center Completo para cuidar bem Do seu veículo Alinhamento Balanceamento Revisão de suspensão Escapamentos Pneus nacionais e importados Trocas de óleo Freios Peças Rodas esportivas Na Pneucar Os mecânicos São especializados E as máquinas E equipamentos São dos mais atualizados Do mercado Faça um orçamento Sem compromisso Pneucar É sinônimo de honestidade Respeito E preço justo Na Pneucar O melhor preço da região Em revisão de férias Você pode pagar também Nos cartões Avenida Duque de Caxias 1005 Perto do Supermufato Fone 3341-1010 Acesse Pneucar.com.br Pneucar Segurança no rodar E a Pneucar É o seguinte Você desce pela Duque de Caxias Quando chegar lá embaixo Não tem o Supermufato Do lado esquerdo Do lado direito Você vai olhando Você já vai estar Pneucar é grande Tem um baita De um espaço Lá para atender você E profissionais Realmente capacitados Para cuidar bem Do seu carro E ó A palavra que eu gosto Muito da Pneucar É o seguinte Honestidade Eles são honestos Viu? Pode ir lá Que eles vão realmente Cuidar do seu carro Pneucar é segurança No rodar Combinado? Ah Sula Miranda Sula Miranda Fiquei feliz De ser vindo No meu programa Eu também Fiquei feliz De reencontrar você Que bom Tem história né? Muitas histórias né? Não é? Você faz parte Desses 30 anos né? Quantas vezes Não tocou minhas músicas Com certeza Toco até hoje menina Graças a Deus Vou com tudo novo agora Tá? Vou mostrar as músicas Novas lá também É isso aí Essa música chama Quero Te Encontrar Também está nesse CD Novo dela Esse é um novo projeto Está muito legal Realmente o CD Você radialista Que ainda não olhou No CD dela Dá uma olhadinha melhor Dá uma passeada Pelo CD Que você vai gostar Tá bom? E esse CD também As pessoas já encontram aí Já está à venda aí Então pode entrar lá No meu site Tem todos os lugares Que está à venda Para comprar pela internet As melhores livrarias Tem também Que ótimo Então aproveita Já entra lá E clica Já compra E no site A pessoa também Vai lá Olha toda a discografia Toda a discografia Olha a foto Assiste os clipes novos Logo logo Você tem clipe novo Para passar aqui Que eu estou mandando O clipe do absolutamente meu Para você Eu vou passar ele aqui Depois para o pessoal Com toda certeza Vamos cantar mais um pouquinho Então ó Quero Te Encontrar É o nome dessa música Sula Miranda Canta no meu programa Vai lá Quando você vem Para passar o fim de semana Eu finjo que está tudo bem Mesmo durou com grana Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Diz a todos Nossos laços Quero Te Encontrar Quero Te Amar Você pra mim é tudo Minha Terra Meu Céu Meu Mar Quero Te Encontrar Quero Te Amar Você pra mim é tudo Minha Terra Meu Céu Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu finjo que está tudo bem Mesmo durou com grana Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Depois vai embora Diz a todos Nossos laços Quero Te Encontrar Quero Te Encontrar Quero Te Amar Você pra mim é tudo Minha Terra Meu Céu Meu Céu Meu Mar Quero Te Encontrar Quero Te Amar Você pra mim é tudo Minha Terra Meu Céu Meu Mar Quero Te Encontrar Quero Te Amar Você pra mim é tudo Minha Terra Meu Céu Meu Mar Ai Quero Te Encontrar Olha só Esse é do Buchecha É verdade Eu me lembrei dele É verdade É a gente faz uma rocha Pra ficar melhor Ó ficou gostei 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 É do Claudinho e Buchecha Na época do Claudinho e Buchecha É isso aí Sucessão Nacional Quero Te Encontrar E agora a gente traz Pra você Tanejo Bota um acordeãozinho E tá bom Fica bom Você tava ali dançando Ninguém mostrou ele dançando Eu gostei Tem que botar Bota um trechinho da música Que eu quero ver Vá aí dançar Gente Não é? Vamos mostrar o Vá aí dançando Eu apresentando Ele tava dançando aqui Aí, como é que é? Bora lá, vai aí Eu apresentando Não sou muito bom Mas dançando é um desastre Nada lá, menino Como é? Aquele Aí Aí, ó E não é aquele dança aí Ah Ele ficou ali atrás da câmera Vou contar pro povo, né, gente? Eu tava dançando Não era pra você contar pro povo Ele tava assim, ó Fazendo aquele passinho da rocha Que eu vi Mas não era pra você contar pro povo Patrô, vai ficar brava? Eu tava escondido Ele não Não vai ficar brava não, coitada Ó É o seguinte Fiquei feliz de você vir no meu programa Espero que você faça isso mais vezes Agora você aprendeu aqui o lugar, né? Aprendi de novo Achei o caminho da rocha de volta Achei o caminho da rocha Né? Então você venha quando você quiser Vai ser um prazer receber você aqui Obrigada Sulamiranda.com.br 18-3221-3576 Ou 11-94-370-2217 Se você não marcou Liga pra mim Que eu tenho prazer E indicar aqui Passar o telefone dela também Pra você trazer, tá bom? Sulamiranda Fiquei feliz, viu, querida? Obrigada Foi uma honra Obrigada por me receber Pelo carinho Beijo pra todos vocês Que curtem o programa toda semana Eu vou estar sempre por aqui, viu, gente? Venha mais Vou estacionar o caminhão aí na porta E meter o pé na porta também Pode vir de caminhão e tudo Tá bom? Tchau, tchau Sulamiranda Legal demais o programa, né? Gente, eu vou falar aqui da Air Paraná Você tem compressores Ferramentas pneumáticas E ar comprimido E com a Air Paraná Uma das maiores empresas de toda a nossa região São mais de 40 anos Atendendo toda a nossa região E olha A Air Paraná é campeã de preço E um atendimento diferenciado Ninguém fica 40 anos se não tiver muita qualidade Mostra aí a Air Paraná A Air Paraná Compressores É uma empresa com mais de 40 anos de tradição Na venda de compressores Das mais variadas marcas e modelos Tudo em peças de reposição Reforma, assistência técnica Ferramentas pneumáticas Lavadoras de alta pressão Ferramentas industriais Pistolas de pinturas Tratamento de ar comprimido Tubulações de ar E tudo que se diz respeito a compressores Equipamentos e ferramentas Profissionais experientes para executar o seu serviço Com ótimos preços e entregas rápidas A Air Paraná Compressores Venda assistência técnica e peças originais A Air Paraná Compressores Ligue 4333482139 Rua Albert Einstein 493 Vila Industrial em Londrina Fone 4333482139 Air Paraná, gente Mais de 40 anos atendendo toda a nossa grande região Aqui com muito talento Com muita qualidade também A Air Paraná Compressores, ferramentas pneumáticas E ferramentas de ar comprimido É com a Air Paraná Alô, 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 Alô Dona Clionice Abraço para vocês aí Toda a equipe Obrigado pelo carinho que vocês têm Sempre com o meu programa aqui também Gente, essa moça aqui Já esteve aqui no meu programa E o povo gostou muito do trabalho dela Ela fez aí uma participação também Do Juliano César Numa música Que está tocando Barbaridade pelo Brasil afora E eu convidei ela para voltar aqui Ela falou assim Eu volto Ela me ligou e falou assim Se puder me gravar Eu vou indo para aí Eu falei Então está feito Helena Rosseto Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Eva E é um prazer enorme Estar aqui novamente com você E assim É sempre um prazer Vim participar dessa grande festa Que é o teu programa Ah, obrigado Como é que você está? Você está morando em Cascavel? Eu estou em Cascavel Mas assim Muitas viagens Nós estamos fazendo São Paulo também Santa Catarina Então graças a Deus Como você falou Helena Rosseto hoje Está já a nível nacional Em vários estados sendo tocada Então graças a Deus E começamos aqui É verdade Isso é bem quente Que bom, né? Estou vendo Sula Miranda Há quantos anos, né? Nossa, você viu? É Aqui, graças a Deus Os artistas que estão começando Passam por aqui E aquelas grandes estrelas Também passam por aqui É um espaço da boa música Aqui no nosso programa Sempre Vamos cantar então Para a gente Curtir um pouquinho de música boa Sonhando com você Com a participação do Juliano César Vamos lá? Vamos fazer o seguinte então Nós vamos mostrar o Juliano César Cantando também Vamos mostrar o clipe E ela cantando aqui Vamos lá Looking back On the memory of Do dance the shirt In these stars above Com palavras Me fez acreditar E me prometeu Que nunca ia me deixar Te liguei Pra te dizer Meu bem Que quero te encontrar Sozinho Sem ninguém Juliano César Ouço no rádio A nossa canção E a noite vem Traz a solidão A tua ausência A tua ausência Faz doer demais Parte um coração Que morre a cada dia Mais Te liguei Pra te dizer Meu bem Quero te encontrar Sozinha Sem ninguém Pra te amar Até o amanhecer Depois de me aconchegar Sonhando com você Meu bem Pra te amar Até o amanhecer Depois de me aconchegar Sonhando com você Meu bem Helena Rosseto Com a participação Do Juliano César Eu falei já pra você Eu gosto muito do Juliano César Eu acho que ele é uma referência pra nós Em cantor solo É o que mais se destacou Nesse mundo country E é um cara gente boa Eu gosto dele Exatamente E esse encontro Que você viu hoje Que a gente citou Sula Miranda Helena Rosseto Então assim Isso tá acontecendo muito Porque você percebe Que o pessoal também Que tava um pouco esquecido Estão voltando Então essa mistura gente Eu acho assim Que tem espaço pra todos Então graças a Deus Eu tenho o maior Enorme prazer em cantar Com essas pessoas Que eu cresci ouvindo Vários deles Eu já cantei até hoje Então assim Eles foram uma inspiração Cresci Eu tava comentando ali Com meu amigo Que eu colocava a roupinha parecida Com a da Sula Miranda E pegava o violão Então assim E hoje aqui né Então é um reencontro Na verdade né De uma geração Que fez sucesso no passado Que a gente cresceu ouvindo E hoje que a gente tem o prazer De cantar junto Isso é muito legal Verdade Eu fico muito feliz De receber esse povo Tudo aqui no programa Porque eles fazem parte Da minha história Da minha vida também né Passei a vida toda Cantando aí As músicas desse povo também E agora eles vêm no meu programa Olha que legal né Deixa eu falar aqui Da churrascaria Limousine Pra você que tá pensando Em almoçar hoje fora O meu amigo Paulo Santiago Quando ele quer comer carne boa Bem feitinha Na hora Cada carne gente Ele vai na limousine Porque a limousine É sinônimo de qualidade Pensou em comer bem em Londrina Vai na churrascaria Limousine Dê uma olhada Londrina recebeu A churrascaria Limousine De braços abertos Que agora retribui Com a maior promoção De todos os tempos Grande variedade De saladas Pratos quentes E o melhor rodízio De carnes nobres Churrascaria Limousine Legal né Olha gente Churrascaria Limousine Ah é de dar água na boca Você não vai fazer almoço Hoje não né Hoje é domingo Chama o marido Chama a esposa Chama a mãe e o pai E vai comer na limousine A limousine fica na Avenida Tiradentes Você passa por lá Se você quiser comer durante a semana Um almoço muito legal também Você pode ir na limousine grill Que fica ali perto do bosque também Aqui ó Pertinho do bosque da rua Pará ali Tá bom? Você vai na limousine grill Que também tá show de bola Viu? Limousine Um abraço pra todo o pessoal lá da limousine Bom, vamos cantar então rapaz Aproveitar ela aqui O que te trouxe aqui Essa também tá no CD novo né Então Havaí Essa Graças a Deus a sonhando com você Foi uma música assim Com a participação de Juliano Que abriu muitas portas Pra Helena Rosseto Então agora Nós estamos com música nova Graças a Deus já tocando aí No Paraná todo São Paulo Então Vamos fazer aqui Em primeira mão hoje No teu programa Que da outra vez a gente não fez Então vamos fazer O que me trouxe aqui O que trouxe você aqui Foi você Foi o público de casa Então assim Quero deixar meu grande beijo Falando no público de casa Depois você vai passar os sites aí né Mas o pessoal pode acompanhar mais clipes Tem o clipe Da O que te trouxe aqui Que tá saindo quentinho Então essa semana Já vai estar disponível no Youtube O pessoal pode acessar E o seu site é Helena Rosseto.com.br Exatamente Exatamente Continua Exatamente como Você tá anotadinho ali Eu já vi ali Que tá anotadinho Helena Rosseto.com.br Exatamente Você participa Vamos curtir então O que te trouxe aqui Vamos lá O que te trouxe aqui Se hoje o que nos resta é o fim São cenas de um momento Palavras vão com o vento Sentimentos tão ruins O que te trouxe aqui Pra viver de ilusões Cenários, sensações Ou pois assim São cenas de um momento São cenas de um momento Palavras eu lamento São roteiros do fim Pra que vou chorar E me lamentar Sai solidão Sai solidão Sai solidão Desocupa o meu coração Sai solidão Dê férias pro meu coração O que te trouxe aqui Pra viver de um momento Pra viver de ilusões Pra viver de ilusões O que te trouxe aqui O que te trouxe aqui Sai solidão Sai solidão Sai solidão Dê férias pro meu coração Aí, ó O que te trouxe aqui, hein A Helena Rosseto Tem gente que fala assim Ah, que foi o meu carro Que me trouxe aqui Foi o carro É verdade mesmo E a pé também, né Poderia De ônibus, busão, né Pois é De bicicleta, né Inclusive de bicicleta Faz um exercício físico Muito bom Faz, é bom demais Ó, 45 é o código lá De Cascavel, né 9926-1250 9926-1250 Ou 3037-2944 3037-2944 Você pode contratar A Helena Rosseto Pra fazer aí o show Por todo o Brasil Tá bom Deixa eu falar aqui De sorriso Você quer ficar com Um sorriso bonito Quer cuidar dos seus dentes Você precisa cuidar Dos seus dentes A Oral Master, gente É uma clínica Que tem mais de 20 especialistas Em um só lugar Pra cuidar do seu sorriso Cuidar em todas as especialidades Precisa de implantes dentários Eles fazem Você precisa de aparelhos Ortodônticos Tem o melhor preço Da região, viu E olha São profissionais realmente Capacitados pra cuidar Da sua saúde Com muito Mas com muita categoria Vale a pena você conhecer A Oral Master Lá do Dr. Ronaldo Dê uma olhada Oral Master Que cabem no seu orçamento A saúde de sua boca Em primeiro lugar Ligue 3321-5200 E faça uma avaliação Oral Master Avenida Bandeirante 190 3321-5200 Acesse oralmasterlondrina.com.br E você pode acessar Oralmasterlondrina.com.br E conhecer um pouquinho mais Da clínica Oral Master Abraço pro Dr. Ronaldo Obrigado pela confiança Dr. Ronaldo Tá sempre comigo aqui A minha família toda Cuida dos dentes Na Oral Master Na Avenida Bandeirante 190 Oral Master Essa eu recomendo Pra você Tá bom Olha Deixa eu mandar um abraço aqui Eu estive esses dias Lá no Shopping Boulevard E a minha mulher Comprou um colchão Lá na Castor E o pessoal falou Ah nós acompanhamos O seu programa Falei Pois então Vou mandar um abraço Pro 6Y A Fátima A Lola E a Ellen Obrigado aí o pessoal Aí da Castor Aí dentro do Shopping Boulevard E um abraço pro Cláudio O Cláudio que é o dono Lá da Castor Cláudio Vão anunciar comigo aqui Vão me der colchão pra caramba Tá bom Um abraço pro Cláudio da Castor E pra Fátima Lola E a Ellen Obrigado aí Me atenderam muito bem Fiquei muito feliz Com o atendimento Tá bom Muito bom Vamos fazer o seguinte então Eu quero encerrar esse bloco Você cantando mais uma Opa Pode ser Isso aí vai ser um prazer Aquela do sacode com o pade Pro pessoal de casa dançar Vamos dançar né Então vamos fazer o seguinte A gente já vai sair pro bloco Então eu quero deixar aqui Meu beijo pra toda Londrina Região Cascavel Que é minha cidade Então assim O pessoal curte muito A vai ir lá então Vamos cantar então Eu vou encerrar esse bloco aqui Com a Helena Rosseto Cantando pra gente Sacode com o pade Uai Vai lá Sobe o som aí Eu sou do tipo menina Um jambu colhido no pé Eu sou do tipo atrevida Meiguinha, menina, mulher Sacode não, compadre Eu viro do avesso Menino não mexe comigo Meiguinho já bem te conheço Meiguinho já bem te conheço Sacode não, compadre Eu viro do avesso Menino não mexe comigo Meiguinho já bem te conheço Vem quente não, compadre Vem quente não E tu volta fervendo Sabor do meu beijo é de mel Mistura de mento e veneno Vem quente não E tu volta fervendo Sabor do meu beijo é de mel Mistura de mento e veneno Tchau Tchau E aí Tchau Tchau E aí